Testação notícia. A pessoa receita, eu entendi a vida aqui, quer ser? Destaques policiais. Destaques policiais. E a gente começa as notícias da polícia com o doutor Lourenço Talamonte Neto, delegado seccional de Botucatu. Passaram o resumo dos trabalhos da Polícia Civil durante a semana. Semana bem produtiva, com várias operações realizadas. Tivemos seis capturas de procurados durante essa semana. Incluindo aí a prisão de um homem de 95 anos, que foi condenado a 16 anos de prisão por abuso sexual contra a bisneta de 12 anos. Esse crime ocorreu no estado do Mato Grosso. Ele foi visitar a família naquele estado e acabou cometendo esse crime. Foi condenado, foi preso pela DIG essa semana. Também tivemos a prisão de um homem de 76 anos pela DIG de Botucatu. Condenado por exploração sexual e favorecimento à prostituição. Também tivemos apreensão de drogas em Aembi. Incineração de drogas também lá no município de Aembi. Flagrante de tráfico de drogas em Laranjal Paulista. Também a DIG fez operação essa semana em Botucatu. E fez uma prisão flagrante por tráfico de drogas também aqui em Botucatu. A DIG realizou a operação essa semana no combate ao jogo de azar, apreendendo máquinas de jogos de azar, cigarros contrabandeados também, caminhados à Polícia Federal. Então, operação realizada pela DIG. Também tivemos uma falsa comunicação de crime de roubo lá em Pratânico. Foi esclarecido. O crime não ocorreu. Foi uma falsa comunicação de crime. E a pessoa vai responder por esse delito. Então, foram essas as principais ocorrências registradas pela Polícia Civil durante essa semana. E também hoje, já estamos providenciando a incineração de 1.400 quilos de drogas apreendidas durante essa semana nas nossas operações, a Polícia Rodoviária também. E 1.400 quilos de drogas sendo incinerados hoje. 1.000 quilos de maconha e 400 quilos de cocaína. Então, é isso. Um abraço a todos e um bom final de semana. Um bom feriado. Um bom feriado.